o mesmo não o oxe deixou todo melado já que ele é imune a de perto de mim é azar E aí Uau! Isso foi denso! Muito bem de novo, Will. Mas como você vai voltar? Parece que vai levar um tempo. Tenha uma montanha-russa bem do seu lado, se quiser. Mais um perfecto aí, galera. Deixe seu like e se inscreva no canal. Haha! Tchau!